E aí, galera, tudo certo? Pessoal, olha esse vídeo que está passando aí na sua tela. O que vem à sua mente quando você imagina esse vídeo? Eu tenho certeza que, para a maioria das pessoas, a impressão que vem na mente é que isso é um vídeo real. É uma filmagem que aconteceu em algum lugar de um cara que colocou uma GoPro na cabeça e saiu filmando e talvez colocou alguns efeitos especiais aí, né, para ter esse lance da troca de tiro e tal. Mas então, galera, isso aí, na verdade, é de um cara que está desenvolvendo um jogo, aparentemente, que é baseado nesses vídeos de GoPro na cabeça, tá ligado? E olha que coisa absurdamente surreal. Você simplesmente confunde isso com a realidade. Eu retuitei o cara lá na rede do Passarinho Azul para ver os comentários das pessoas sobre isso daí e isso causou um bug em todo mundo. Tinha algumas pessoas falando que não era real, que tinha algumas montagens, que isso não poderia ser um jogo, que eles usaram algum esqueminha. Outras pessoas até chegaram a dizer que, na verdade, isso era um vídeo real, só que ele colocou efeitos, né, a arma não seria de verdade. E, na real, galera, eu buguei, mano. Eu simplesmente buguei. Eu falei, cara, eu não sei se eu estou sendo enganado de que isso é realmente um vídeo real ou isso é um trabalho feito na Unreal 5. Realmente, o nível desse bagulho aí está um absurdo. Mas, ao que tudo indica, pelo que a galera está falando, isso aí realmente é um jogo. O cara está trabalhando em uma espécie de jogo, tipo de primeira pessoa, que é baseado justamente naquelas câmeras de GoPro na cabeça, né, e tal. O jogo vai ser baseado dessa forma aí, pelo que o cara está falando e tal. Inclusive, ele ganhou bastante seguidor mostrando essa demo aí. E eu fiquei besta, cara. Eu realmente estou impressionado com esse negócio aí. Muita gente estava falando assim que o grande truque dessa demo é porque ele colocou esses efeitos de GoPro que deu esse ar de realismo para o vídeo, né. Mas você consegue perceber algumas coisinhas ali que é de videogame? Eu, sinceramente, eu nem sei. Eu, honestamente, já estou bugado até agora. É um bagulho absurdo. Vocês lembram que há um tempo atrás, né, a gente trouxe aquela primeira demo da Unreal 5, né, mostrando a demo do Matrix, que foi uma parada que impressionou bastante quando saiu. Que, inclusive, eu cheguei a fazer vídeo e tal. E, inclusive, pela primeira vez a gente está vendo coisas que estão confundindo a nossa cabeça num nível que a gente não consegue saber se é de verdade ou se não é. Você tem que fazer uma análise bem minuciosa para entender. E é uma parada que realmente está surreal. Eu não sei se a intenção do cara que criou esse vídeo é realmente criar um jogo. Aparentemente é, porque ele falou que está desenvolvendo um jogo de tiro baseado nesse estilo de câmera. Para ser bem honesto, eu ainda estou confuso. Eu só estou acreditando que isso aí realmente é um jogo porque alguns sites estão noticiando isso como um jogo mesmo. Apesar de algumas pessoas falarem que tem alguns truques nesse vídeo. Mas é um daqueles vídeos que te deixa meio confuso. Ainda mais porque a gente meio que conhece o potencial da Unreal 5. E não parece impossível construir algo nesse sentido. A Unreal 5 realmente está trazendo a possibilidade da gente confundir um jogo com a realidade. Para a gente ver cutscenes dentro de um jogo. E não saber se aquilo é um jogo ou um filme. Claro que se você observar um pouquinho e tal. Você vai perceber que é um jogo, mas você precisa de um tempo olhando para a tela. Batendo o olho, ou uma pessoa que seja um pouco mais leiga. Que não tenha tanta informação. Ela bate o olho na tela e fala, mano, isso é um filme que está acontecendo aí. Isso não é gerado por computador. Ou ainda mais em tempo real, sabe? Isso aí me lembrou uma outra demo que também impressionou bastante pessoas. Que foi feita por um artista de games. Alguma coisa nesse sentido. Que se passa em uma espécie de metrô. Que eu vou deixar aí passando na tela também. Aparentemente ele está fazendo uns moldes para um jogo de terror. Alguma coisa nesse sentido, né? Você pode ver que é surreal a qualidade do negócio. Eu só não gostei do formato da câmera, né? Que é esse formato de vídeo curto, né? Só que é uma parada que te deixa besta, sabe? Os games estão chegando num nível que a gente está ficando confuso. A gente não consegue entender mais se o bagulho é vida real ou não. Você tem que fazer uma análise minuciosa. Uma outra coisa que as pessoas estão comentando é. Se isso aí realmente é um jogo. Que computador que vai rodar esse jogo? Porque deve ser uma parada relativamente pesada, né? Bom, se a gente for considerar que tem aquela demo do Matrix. Que ela estava rodando em mundo aberto, né? Eu imagino que é perfeitamente possível ter um jogo dessa forma aí. Só que linear. Eu acho que mundo aberto a gente ainda não vai ver essa qualidade aí dessa forma. Porque eu imagino que seja bastante pesado. A própria demo do Matrix, ela tinha problemas de framerate nos consoles, né? Talvez no PC comece a surgir alguma coisa nesse sentido. Mas acho que nos consoles vai demorar um pouquinho ainda. Porque você precisa de um PC meio parrudo pra rodar a demo do Matrix de uma forma bastante satisfatória. E aí vem um outro ponto também. Que a gente ainda não está vendo jogos com essa qualidade. A gente está vendo só demonstrações, trabalhos de artistas. Eu não sei se ainda não deu tempo da galera terminar esses jogos Master Ultra Power realista. Pra gente jogar. Porque eu quero muito jogar jogos com essa qualidade gráfica. Mas ainda não chegou, né? Parece que ainda não veio. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Eu já falei pra vocês que eu tomei a 5 com a indústria dos games. Mas essa qualidade gráfica que a gente viu na demo do Matrix é uma parada que me deixou bastante curioso. Me deu uma animada pra nova geração. Pra falar a verdade. E eu quero ver jogos com essa qualidade. O que vocês acharam disso daí, galera? O que vocês acharam desse vídeo que surgiu aí da Unreal? Vocês querem jogar jogo nesta qualidade? Vocês querem jogar um jogo nesse estilo? Tinha gente até falando que isso aí ia revolucionar. Porque a gente não tem um jogo de tiro baseado em GoPro na cabeça, tá ligado? Um jogo baseado em filmagens caseiras ou filmagens de ação, de câmeras de ação. É um conceito muito legal. Acho que poderia surgir jogos nesse estilo, né? Eu acho que seria bem interessante. E eu tô trazendo esse vídeo também pra trazer pra um maior alcance. Pra perguntar pra galera que manja mesmo de desenvolvimento de jogos. Mano, o que é isso aí, cara? O que é esse negócio? Isso aí é algum truquezinho que o cara usou? Ou realmente é um jogo que ele tá desenvolvendo? Tem algumas coisas que denunciam no vídeo que as pessoas não pegaram? Manda aí nos comentários, eu quero realmente saber. Bom, pessoal, é isso, tá? Esse é o vídeo de hoje. O vídeo foi um pouco mais curto, então eu vou pedir pra vocês deixarem o like, tá, galera? Não esqueçam do like, porque o like me ajuda demais. E me sigam no Insta, tá, galera? Na rede das fotografias. Eu tô postando bastante coisa lá. Então tá aí na descrição. Segue lá que é sucesso. Eu vou postar um stories lá hoje. E vou responder a maioria que for lá e falar assim, ó. Vim pelo canal, beleza? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais. Sucesso, abraço e até mais.